Ah, minha mãe querida, mais um ano sem você. Me lembro perfeitamente, aquele dia que eu vim a Niterói tratar de alguns assuntos, resolvi passar na sua casa para ele ver. Você nunca quis morar com ninguém, nunca abriu mão da sua privacidade mesmo depois dos 80 anos. Chegando no edifício estava aquela polvorosa, ela não dava sinal há dois dias. Os vizinhos achavam que ela já tinha morrido, porque ela era muito surda e ela botava a televisão muito alta e há dois dias que não tinha barulho nenhum. Quando eu cheguei foi aquele alvoroço, como é que pode vocês deixarem uma senhora tão velhinha, sozinha? E chamei um chaveiro, abrimos, entramos, estava ela deitada no chão ao lado da cama. Olhou assim para cima e disse, ah, meu filho, Deus que te mandou aqui. Diz, mamãe, com certeza, foi Deus. E foi aquele corre-corre, as vizinhas levaram ela para o banheiro, deram mãe, trocaram de roupa, joguei aquela roupa toda suja fora, peguei uma mala, peguei tudo dela, a mala grande que ela tinha, peguei tudo dela, enquanto o pessoal tratava dela, uma outra vizinha trouxe uma canjinha quente, ela tomou, estava feliz, ela caiu na sala, estava muito gorda, não conseguia se levantar, se arrastou até o quarto, era um apartamento, quarto, sala, cozinha e banheiro. E na cama ela não conseguiu subir, ela puxou um travesseiro e deitou ali, porque o telefone estava do outro lado, então ela não podia falar comigo. E assim foi. Eu aí peguei ela, disse a ela que eu ia levá-la para o médico, porque ela não queria sair de jeito nenhum, queria dormir, queria deitar. Levei ela para a conservatória, onde eu morava já há alguns anos. Chegando lá, ela ficou desesperada. Eu não quero morar nesse mato, isso é terrível, eu não quero sair da minha casa. Enfim, depois ela foi se acostumando, coloquei uma empregada só para ela, e ela foi vivendo tranquilamente. Levava ela à missa todos os domingos, ela ficava numa sacadazinha, o povo passava, conversava, a senhora é mãe do seu Elma, que bom que a senhora veio, aqui é muito bom. Aquelas vizinhas todas iam lá conversar com ela pela varandia. Em 1999, ela passou mal, muito, muito mal. Tinha um câncer no seio, que não podia operar devido à idade dela, já tinha seus 86 anos. E não era possível. Aí passou mal, mal, aí eu levei para o hospital de Valença, baixou o CTI e não teve dúvida. Acabou. A mamãe acabou falecendo e a tristeza foi grande. Acabei saindo de lá de conservatória, porque eu não tinha mais condições de continuar lá, e fui para Valença. Vivi mais seis anos em Valença. Minha mãe querida, onde quer que você esteja, receba o meu beijo fraterno. Eu que nunca tive a oportunidade de dizer a você, mamãe, eu te amo. Estou dizendo agora, mamãe. Já disse por escrito em algumas orações que eu fiz, que estão publicadas, inclusive, mais um ano sem você, porque minha mãe não aceitava. Ela não era carinhosa, porque ela foi infeliz. Na imaginação dela, ela foi muito infeliz. Vai se fazer. Ela escolheu essa vida, ficar sozinha até o final, mas eu tive o beneplácio de passar com ela nos últimos anos. E sempre que lembro dela, é com a maior ternura. Minha mãe, onde quer que você esteja, eu te amo. Um beijo, meu mãe. e aí, eu te amo. E aí, eu te amo.